Bem-vindo ao canal Escatológico. Então, eu tenho visto que muitas pessoas que creem na Bíblia insistem em não acreditar na cosmologia que a Bíblia apresenta e as descrições que a Bíblia faz com respeito à nossa morada. Eu vou ler um comentário aqui, então vamos ver o que ele disse aqui, o Igor Figueiredo. Mas é isso, não vejo uma coisa em detrimento da outra, quer dizer, ele acha, ele acredita que o heliocentrismo não é algo que se opõe à Terra plana. Não acredito que o homem pisou na Lua, porém, quanto ao formato da Terra e do Universo, não vejo como uma oposição à Bíblia. Ele escreveu Bíblia com minúsculo, né, rapaz? Talvez apenas o homem compreendendo tudo à sua volta. É, porque os escritores que escreveram a Bíblia, eles tiveram revelação totalmente equivocada. Deus se equivocou, ou eles eram estúpidos, é aquela coisa, não é? Quer dizer que os cientistas é que deveriam interpretar a Bíblia. Vocês perceberam o que ele está falando aqui? Os cientistas é que a Bíblia, né, minúsculo. O que é isso? De novo, a Bíblia, minúsculo. É, eu não sei se o Igor Figueiredo, ele crê mesmo na Bíblia, né? A gente não sabe se a pessoa está aqui inventando, né, afirmando que é cristão, mas escrevendo Bíblia é minúsculo. Deus escreveu maiúsculo. É porque a Bíblia não é a revelação de Deus, tá? Quem está revelando Deus, aí, para alguns cristãos, são os cientistas. Os cientistas que estão revelando a verdade, certo? Se não existisse a astronomia moderna, a gente não entenderia nada sobre a criação. A Bíblia não é clara neste assunto. Como assim não é clara? Mas é claro que ela é, e eu vou mostrar aqui versículos que falam isso. A Bíblia não é clara neste assunto. Porém, acreditar em um universo vasto de planetas e galáxias, ao meu ver, quer dizer, bem subjetivo, né? Só mostra quão grande é Deus, tá bom? É o subjetivismo. Eu acho assim, eu acredito que se nós formos considerados um grão de poeira, Deus vai ser enorme, gigantesco. Deus já é o todo poderoso, ok? E ele diz assim, Deus mesmo fala em sua palavra. Eu habito no alto. Existe um ponto de referência, entendeu? Nós temos que compreender isso. Na cosmologia bíblica existe um ponto de referência. Deus está acima, nos céus. E não está em outra dimensão. A terra não é um grão de poeira. Você não vai encontrar Deus subindo no tal espaço sideral e indo às profundezas, bem distantes, como se Deus estivesse, digamos, no centro, né? No centro do universo, assim, em uma galáxia. Esses conceitos estão muito difundidos aí em Star Trek, tá? E depois quero fazer um vídeo falando mais detalhadamente a respeito dessa astronomia moderna, essa falsa ciência que é uma religião. Ao meu ver, como já disse, o subjetivismo só mostra quão grande é Deus e que existe ainda muito para conhecermos. Bom, é sempre aquela coisa da arrogância humana, né? Arrogância. Deus disse que as coisas reveladas pertencem a nós. E as coisas escondidas pertencem a Ele. Deus jamais vai revelar tudo para o ser humano. Nem aqui, nem na eternidade, ok? Então, isso aqui, não passa de arrogância. Ainda muito para conhecermos a criação. Ainda muito para conhecermos de toda a criação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Sim. Entretanto, não vamos conhecer tudo, tá? E o maior conhecimento não é o conhecimento da criação, ok? Isso aqui é panteísmo. O maior conhecimento é o conhecimento de Deus. Porque a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Esta é a vida eterna. É o conhecimento de Deus. Porque Deus, nós precisaremos da eternidade mais um dia, podemos dizer assim, para conhecê-lo. Isso que é a vida eterna, é o conhecimento de Deus. A criação, ela vai ser remodelada. Deus vai fazer uma nova criação, e nós já somos nova criatura em Cristo. Então, não podemos simplesmente anular por completo, porque é sim uma teoria bastante plausível. Plausível? O que é plausível? O heliocentrismo? O globalismo? A terra girante? Não. Nada de plausível, meu amigo. Se não, caímos no mesmo erro deles de negar tudo. Não, não é questão de negar tudo. É questão de afirmar a verdade bíblica. Só isso. E qualquer coisa que esteja na Bíblia, depois de, ainda minúsculo, vejam só, ele não consegue escrever Bíblia com letra maiúscula. Eu não sei por quê. E, por outro lado, vamos negar tudo o que cientistas informam. Vejam só. Agora que eu estou lendo essa frase, né? Cientistas? Esses caras aqui, a maioria deles, desses cientistas aí, que advogam essa astronomia moderna, são ateus. Ou então, são infiltrados jesuítas para deturpar a Bíblia. Bom, vou mostrar para ele aqui. Ok? A Bíblia é bem clara a respeito desse assunto. Nós vamos ver. Então, vemos aqui. Vejam só. Relações espaciais geocêntricas. É isto aqui que a Bíblia nos apresenta. É impossível fazer justiça à cosmologia bíblica sem levar em conta as centenas de passagens, centenas de passagens, em toda a Bíblia, que são claramente geocêntricas. E cujos significados naturais implicam uma estrutura de referência que abrange o céu e a terra. Os bilhões de quilômetros de espaço que os astrônomos modernos propõem estão em agudo conflito com a estrutura espacial usada na Bíblia. A terra da Bíblia é inconcebivelmente maior do que o Sol em termos absolutos. É impossível reconciliar a cosmologia bíblica como Deus descreve em sua própria criação com o cosmos bizarro da astronomia moderna em que a terra não poderia ser mais patética ou insignificante. Quer dizer, quem deseja, na verdade, colocar por terra, zombar da criação de Deus é o demônio. Ah, você não pode falar isso e estourar religião com ciência. É o demônio. É o demônio que está influenciando essas pessoas. Porque, no final das contas, elas vão escrever Bíblia com minúsculo. Porque a palavra de Deus não diz nada para elas. De fato, quantos mais pronunciamentos a Nasa e seus aliados fazem sobre o cosmos, mais estridentemente eles contradizem o relato bíblico. Então, nós vimos aí, agora, em uma filmagem de uma sonda chamada Perseverance, que eles estão perseverando, sabe? Em enganar o gado. Então, embora milhões de pessoas, hoje, estejam abrindo sua mente para a verdade de Deus, mas eles vão, eles colocam lá o nome perseverando, perseverança, porque nós vamos, eles dizem, perseverar na mentira. Perseverar, enganar o gado. Porque estão lançando, nós estamos lançando foguetes e sondas lá para um planeta chamado Marte. Mas nós sabemos que isto tudo é mentira, ok? Então, eles podem dar pulinho aí, mas é mentira e acabou. De fato, quantos mais pronunciamentos a NASA e seus aliados fazem sobre o cosmos, o mais estridentemente eles contradizem o relato bíblico. Sempre, isso aqui é importante, pessoal, sempre é o mesmo grupo de especialistas auto-indicados que faz essas declarações bizarras, sem qualquer evidência concreta para suportá-las. Então, eles pegam um cara lá, dão o título, ah, isso aqui é doutor em astronomia, ele é doutor em física quântica, coloca um cara lá, começa a falar um monte de mentira, bizarrice, palhaçada, e aí eles ficam aí anunciando direto que vai cair um asteroide na cabeça do povo. Os idiotas, eles acreditam nisso. Ah, tem um asteroide, vai cair na nossa cabeça. É isso. Tudo o que contradiz a realidade da Bíblia. Então, você que é cristão mesmo, se você aí que escreveu o posto é verdadeiramente um cristão, então, a resposta que eu coloquei para você é essa. Então, eu vou ler aqui. Vamos repetir. Os cristãos precisam perguntar a si mesmos por que acreditam no quadro do céu e da terra retratado pela NASA, não apenas porque ele conflita conflita. Vamos corrigir. Não apenas porque ele conflita com a narrativa bíblica, mas porque essa organização maçônica e sigilosa continua a proferir pronunciamentos que não fazem sentido e que zombam da palavra de Deus. Então, quem está inspirando essas pessoas? Você acredita seriamente que a Terra está sob risco de ser destruída por um asteroide gigantesco? Sério, você acredita nisso aí? Você que é cristão, meu amigo? Você acredita nisso aqui? que a Terra pode ser destruída por um asteroide gigantesco? Se você acredita, olha, eu tenho uma coisa para dizer. Você é um tolo, um bobo, ok? Acredita seriamente que a Terra está girando em seu próprio eixo? É 1666, ok? A 1666 km por hora? Olha o 66 aí. 66, 66. Olha o 66 aí, pessoal. Isso tudo tem também um aspecto pitagórico do ocultismo, tudo isso. Então, você acredita aí seriamente que a Terra está girando? Você levanta de manhã e vê a Terra girar, meu amigo? Você sente isso? Você sente a Terra girar? Então, se você não sente, ela não está girando. Nem que venham uns balbocas aí, uns pseudo-cientistas uns caras ridículos afirmar que não, é que ela gira bem devagarinho. Então, 15 graus aqui é uma hora e vai girando bem devagarinho. 1666 km por hora é devagarinho. Porque nós somos tão pequenos, tão minúsculos, que nós não sentimos nada. Ah, então, se fosse assim, quando acontecer se fosse assim, quando acontecesse um terremoto, ninguém ia sentir nada. Ok? Porque a coisa é tão gigantesca, quando treme, quando gira, você não sente. Então, quando tremesse, ninguém ia sentir. Ok? Então, isso aí, é uma coisa que contradiz a outra. E tem mais, eles não conseguem provar isso. Ok? Eles não conseguem provar isso. A não ser que eles neguem os seus sentidos. Simplesmente isso. Você acredita seriamente que existe vida inteligente nas profundezas do espaço? Bom, se você acredita que realmente existe essas consciências extraterrestres, você é um tolo, rapaz. Você é um abestado. Ok? Por quê? Simplesmente porque nós estamos aqui limitados. Deus criou apenas a Terra. Certo? Não existe esse negócio de espaço sideral. E você está achando que ficção científica é realidade. Bom, ou você é um tolo ou você é um louco. E a Bíblia fala sobre essa loucura da humanidade. aqueles que se dizendo ou se afirmando sábios se tornaram loucos. Você acredita seriamente que dois homens que vestiam pijamas de nylon pousaram na lua a bordo de uma cápsula de alumínio em 1969? Se você acredita nisso, meu amigo, você acredita em Papai Noel e em Saci Pererê e em qualquer bobagem, ok? A única evidência para isso tudo é a incansável propaganda produzida pela NASA, Hollywood, as grandes emissoras de televisão e a mídia dominante. Tem filme falando sobre isso. Pessoas denunciando isso. Mas é o seguinte, é que o povo quer ser enganado. Simplesmente isso. E Deus permite. Deus já deve estar cansado disso. Então Deus permite, deixa esse pessoal aí ficar acreditando no que eles quiserem. tanto que diz na palavra que eles não quiseram crer na verdade, o próprio Deus manda a operação do erro. A operação do erro é isso. Essa manipulação da realidade por meio de computadores. É isso. Então eles manipulam, o sujeito fica olhando lá aquilo, uma tela, ao invés de sair e olhar a natureza por ele mesmo, e ele acredita que essa narrativa é a verdade. Então ele fica aí embasbacado pela mentira. Por que os cristãos estão dispostos a colocar de lado a palavra de Deus, tanto que escrevem Bíblia com letra minúscula, com minúsculas? Então por que eles estão dispostos a colocar de lado a palavra de Deus e acreditar em um relato alternativo da realidade para a qual eles não possuem a mínima evidência objetiva e verificável? Bom, cristão, vai lá a beira-mar você vai ver o horizonte reto, mas a tua falsa astronomia ridícula diz que o horizonte é curvo. Então você pode ver milhares de vezes aquilo reto e a tua mente lavada, não pelo sangue de Jesus, mas com o cérebro lavado por um monte de bobagem, vai olhar para aquele horizonte reto e vai ver aquilo curvo. Aí você vai estar sentado aí numa boa, num restaurante, tomando sua Coca-Cola e aí está sentado na cadeira e você vai sentir a Terra girar, mesmo não sentindo que ela está girando. então você já está aí com a mente totalmente contaminada, talvez seja mesmo um caso perdido, ok? No que diz respeito a entender a palavra de Deus e as relações espaciais geocêntricas que ela claramente revela. Subindo e descendo é isso. Mas aí vamos ver o que eu respondi para ele. Vamos ver aqui, pessoal. Então é isso. A resposta a única resposta que a gente pode dar é essa, não tem outra. na verdade você está se deixando enganar. Crer nesse universo proposto pela astronomia moderna é descrever da palavra de Deus. Ok? Então é isso, pessoal. O pessoal prefere crer nas bobagens dessa astronomia moderna do que entender aquilo que Deus claramente explanou e explicou em sua palavra. é isso, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí